Música Governo Cidadão que implementa o programa de renda escolar, também o orçamento atrasa. Vice-Ministro de Administração no Estatal Ratóquesta Unem e a cerimônia lançamento Clube Escolar de Educação e Nutrição e a Escola Ensino Básico Central 1-2-1 na quinta semana. Vice-Ministro de Administração no Estatal Jacinto Recoberto de Deus Atetem durante o programa de renda escolar será o que implementa, também mudança e o sistema financeiro. A renda escolar é o lado, o lado é o lado. O lado é o lado, mas o lado é o lado, mas o lado é o lado, mas o lado é o lado, o lado é o lado, o lado é o lado, orçamento sobre o programa de renda escolar que備á cada município. O Ministro de Administração é o estado de acompanhar e supervisar o uso da implementação, e a implementação também tem orçamento com mudança de sistema, O governo, e agora, muda o sistema de orçamento, vai fazer o sistema ideológico, mas isso causa o impedimento do processo de implementação do programa. Mas, depois, o parado total, vai fazer o outro lado. Mas, depois, o desafio, o programa de renda escolar, mas, depois, o programa de renda escolar, o Ministério da Administração Estatal e o governo, não o governo, se esforçam a fazer o programa de renda escolar, o programa de renda escolar, e, depois, o programa de renda escolar, o programa de renda escolar, se implementa tuiraihan local na cada município. Os nutrientes não estão Thomas, um sistema de renda escolar com o governo, e, depois, o treino Sau Debê. E agora, o programa de renda escolar e indicado, o assunto natural, O objetivo de implementação do Programa Merenda Escolar atuaria a nutrição da Barrexira, no atún número aluno que abandona a escola, não motiva a Barrexira a tutelar o processo de aprendizagem. Merenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.